Que história é essa que eu ouvi lá na cozinha? É verdade que você vai ficar noivo da Irene? É. Que isso, Lucas? Com a Cláudia nesse estado, morando aqui dentro dessa casa? A presença da Cláudia aqui dentro dessa casa não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a gravidez. Peraí, peraí, Lucas. Ela não fez o filho sozinha, né? Eu vou assumir todas as responsabilidades que esperam de mim. Agora, eu não posso condicionar a minha vida em função de uma relação que já acabou. Peraí, Lucas. Peraí. Ela pode ficar num estado de choque. Pode perder a criança por causa disso. Não dá pra você esperar mais uns meses? Olha, a minha vida tá suspensa desde que estourou o escândalo de bigamia. Eu não posso viver em função da Cláudia ficar triste, arrasada. Eu acho que é melhor eu dizer pra ela que é uma tolice, que é perda de tempo. Ela... Ela fica alimentando esperanças a meu respeito. Tudo bem, tudo bem. E se com esse choque, eu te pergunto de novo. Se com esse choque, ela vier a perder o bebê, por que pode perder? Se ela tiver que perder, ela vai perder de qualquer maneira, Diácono. Eu te vi consultando um livro médico antes de tomar essa decisão. Se tiver tudo bem, não vai ser a violência do Geraldo e nem vai ser a notícia do meu noivado que vai prejudicar o bebê. Então você acha que não existe a menor possibilidade de vocês dois ficarem juntos? Não. É pra frente que se anda. Não é pra trás. Então eu sinto muito por vocês dois, viu? Mas a gente vai amadurecer muito com isso tudo, Diácono. Talvez ficar muito mais duro, não é? Chegou a hora de eu crescer. Parabéns. Parabéns. Ah, pra mim quem mandou? Não tem, senhora. Obrigada. O que que diz o cartão? Beba sozinho. Quem foi que assinou? Não tem assinatura. Mas tem gente que é muito petulante. Ai, Carolina, mas é tão bonitinho. Você não gostou? Não. Olha aqui, mocinha. A dona Paula foi muito gentil te dando essas roupas. Ela comprou tudo sem perguntar, mãe. Sabe o que acontece? É que a dona Paula, quando ela era pequenininha assim como você, e a mãe dela levava ela pra comprar roupa, ninguém pediu opinião pra criança, não. Eu não conheço ninguém que usa isso. Parece roupa de filme de antiguamente. Carolina, são coisas finas, minha filha. Ô meu Deus do céu. O Lucas, noivo da Irene, eu não acredito. É. Nem eu. Ele mesmo disse outro dia pra Irene que era muito cedo pra se noivar. Mas o Lucas está mudando. Você precisava ver a objetividade com que ele explicou, doutor Aurélio, a situação dessa pobre filhice que tá lá em cima. Eu acho estranho que ele tenha mudado de ideia de uma hora pra outra, fazer isso sem avisar ninguém. Mas ele está mudando, eu estou dizendo a vocês, prestem atenção no Lucas. Não, não é verdade, não. Isso é mais um ato impulsivo do Lucas. Como é? Mais uma maluquice dele, vovó. Não é. Não é mesmo. Mas eu não vou ficar discutindo com você agora, porque eu tô muito cansada, tá? Muito cansada. Você tá com o ar cansado mesmo. Não, eu passei o dia inteiro hoje fazendo compras pra essa menina lá no shopping. Não tô com fome. Come alguma coisa, você precisa ficar forte. Aí tem coisa. Tão estranha essa sua preocupação com a minha saúde, Aida. Carol, leva as roupas pro quarto, vai. Toma pelo menos o suco. Deus me livre, você deve ter colocado alguma coisa aí dentro. Não é possível. Eu não preciso colocar nada dentro da sua comida. Você tá acabada mesmo. Acabada como? Por que você não perde a ilusão de que a tua gravidez vai amarrar o Lucas? Esse você já perdeu. Sai daqui. Você não vai nem querer saber a novidade? Que novidade, Aida? O Lucas vai ficar noivo da Irene. É. Os pais dela tiveram aqui hoje, marcaram tudo. Nessa você se ferrou. Não acredito. Não acredito que ele vai ficar noivo de outra mulher. Não acredito, não acredito. Não é verdade. Não pode ser. Eu posso saber por que a senhora gastou tanto dinheiro?